O butchá é muito popular na região sul do Brasil, mas quando o assunto é a oferta da fruta, a situação complica. Muitos butchazeiros foram derrubados para dar lugar à agricultura e pecuária e hoje estão em risco. No entanto, a pesquisa da Embrapa, como a fruta, tem buscado promover a conservação dessa cultura por meio sustentável. Quatro espécies de butchazeiros foram classificadas como criticamente em perigo em levantamento da Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul em 2014. O corte ou transplante dessas árvores é proibido no Estado, um dos poucos com legislação específica sobre o tema e onde há um trabalho de regularização ambiental para o uso sustentável. A legislação do Rio Grande do Sul exige esse cuidado, que existam procedimentos definidos e atos administrativos para que seja feito extrativismo, cultivo, exploração, transporte, comercialização de plantas nativas. E também os butchás se inseram nesse contexto, especialmente por serem espécies ameaçadas de extinção. Mas apenas os esforços legais para se evitar que essas plantas desapareçam da paisagem não são suficientes. Por enquanto, os butchás ainda têm baixo valor comercial, o que os torna bastante vulneráveis. Só que para a pesquisa, a importância dessas palmeiras vai bem além disso. Áreas com butchaseiros como estas são chamadas de butchazais ou palmares. Na Fazenda São Miguel, no município de Tapes, existem mais de 70 mil árvores em área com pouco mais de mil hectares. Uma exceção. O que se vê aqui, hoje o butchazal mais antigo e preservado do Brasil, um dia já foi realidade em várias regiões do Bioma Pampa. Pode ter alguma planta aqui que ofereça a cura de alguma doença. Enfim, é toda uma riqueza que está sendo preservada. Não é só o butchá, o butchá por si só já é maravilhoso. Mas na própria copa do butchá vivem muitas plantas, vivem muitos animais também. Há indícios de que o butchá era consumido por quem vivia aqui nesta região há mais de 8 mil anos. Pela grande presença que teve no passado, o butchá dá nome a vários municípios do Rio Grande do Sul. Santa Vitória do Palmar, Palmares do Sul, Palmeira das Missões, São Pedro do Butchá e Butchá são os exemplos mais óbvios. Mas tem também o município de Giruá, batizado com base em palavras usadas pelos indígenas para se referirem às palmeiras. Para você ter uma ideia, das 20 espécies conhecidas de butchá, 18 estão no Brasil e 8 aqui no Rio Grande do Sul. São árvores como estas, da família das palmeiras, presentes nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Essas árvores estão cada vez mais pesquisadas. Ainda assim, ainda falta bastante coisa para se descobrir sobre elas. Falta muito sim, porque nós começamos há poucos anos a estudar o butchá. Então nós da Embrapa, de várias universidades e também da Fundação Zoola Botânica do Rio Grande do Sul, temos desenvolvido projetos de pesquisa para conhecer, para aumentar o conhecimento associado ao butchá. Mas o que a gente conhece é muito pouco em vista da grande diversidade que existe dos ecossistemas de butchazais. Em todos os tipos de butchá, ainda falta saber os aspectos sobre germinação, polinização e frutificação. Os pesquisadores também têm dúvidas, por exemplo, sobre a grande variação entre tamanho, cor e o sabor doce, amargo e azedo nas frutas. Inclusive, dentro da mesma espécie. Dentro de cada uma dessas espécies tem uma variação genética muito grande. Então tem frutos de várias cores, de vários tamanhos, frutos mais doces, menos doces. As plantas demoram para se desenvolver. Levam no mínimo seis anos até os primeiros frutos. Isso dificulta o trabalho da pesquisa. O que se sabe até o momento é que o butcházer é uma das poucas palmeiras tolerantes ao frio e à gearda. Depois que começa a produzir, dá frutos todo ano, por mais de 200 anos. A época vai de novembro a abril. Cada planta pode produzir até 15 cachos, dependendo das condições do ambiente, da idade e da genética. E cada cacho suporta até 20 quilos de butchá, cada um, dependendo da espécie. As frutas variam entre amarelo, laranja e vermelho quando maduras. E possuem até 70% de uma polpa bastante fibrosa. Dentro da fruta, ainda há um coquinho, onde estão as sementes ou amêndoas. Elas também são comestíveis e eram bastante apreciadas pelos povos indígenas da região. Os butcházeros podem ser bem altos. Os maiores chegam a 12 metros e com folhas de até 3 metros de comprimento. Mas tem os baixinhos também, como o da espécie butchá-lalemante. Chamados de butchá-anão, não ultrapassam um metro e meio de altura. Aqui são os butchás. As plantas são bem baixinhas, não tem o tronco aparente. As folhas saem direto do chão, os cachos são bem pequenininhos. Temos outro que é o butchá-catarinenses, que ocorre no litoral norte e que entra Santa Catarina dentro. As plantas são menores também, não são anãs, mas são pequenas. Os cachos não passam muito desse tamanho. Os frutos são pequenininhos, mas super doces. Nós temos o butchá-ldorata, que ocorre em todo o litoral médio do Rio Grande do Sul. Ele entra pelo Uruguai, que é onde a gente tem o maior conhecimento. Tem grandes butchazais em TAP, em Santa Vitória do Palmar. Tem também o butchá-yatai, que é lá na região das missões. Que tem frutos que são com um pouco menos de fibra do que o nosso. E que tem os frutos bicudinhos e de tamanho grande. A sorte é que tem bastante gente pesquisando butchá. E a cada dia se descobre algo novo. Segundo este pesquisador, engenheiro de alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a concentração de vitamina C nos butchás chega a ser maior do que a de frutas, como a laranja e o limão. Na polpa do butchá-yatai e na polpa do butchá-catarinenses, tem um alto teor de vitamina C. Em torno de 68, quase 70 miligramas por 100 gramas no yatai. E em torno de 50, 56 miligramas por 100 gramas no catarinenses. Em relação ao que os órgãos relacionados à saúde identificam, a vitamina C presente nos butchás, tanto que a gente analisou, quanto na própria referência biográfica dos outros tipos de butchá, são muito acima. Mas variações ocorrem entre diferentes tipos de butchá. O butchá-yatai tem maior potencial de extração de polpa. Então, de um quilo de fruta, você consegue ter mais polpa do que em relação ao catarinense. Por outro lado, o catarinense tem um perfil lipídico, ou seja, gorduras que têm muita gordura. Em relação aos outros, tem mais que o dobro de gordura. Os butchás ainda contêm carotenoides, que retardam os processos inflamatórios e de envelhecimento. E tem mais potássio do que a banana, nutriente que regula o funcionamento do organismo. Os frutos são consumidos ao natural ou em sucos e geleias, principalmente. No Rio Grande do Sul, a cachaça de butchá é muito tradicional. Nos últimos anos, houve um incentivo à criação de novas e diferentes receitas. Imagina comer doces como estes. E tem quem se arrisque, inclusive, a fazer pratos salgados. Que tal um crepe de butchá? Vai da criatividade de cada um. E tem mais potássio do organismo. E até a próxima. E tem mais potássio com o alkanismo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí